Nada me dá certo ou errado quando eu penso em ti Corro pelo tempo incerto sem saber mais de mim E tu ficas aí calada, fechada, não me trazes notícias Não sei mais o que inventar para te encontrar Solta os teus desejos, traz o teu sorriso Prenda-te ao meu sonho, dá-me um paraíso Não quero viver nesta ilusão Nesta incerteza de te ter ou não És minha ilusão Nada me seduz ou atrai se não sei mais de ti Sigo pela rua perdido, pensamentos sem fim Eu bem sei que tu não estás longe de mim A distância não conta Mas o meu percurso é incerto, longe é tão perto Solta os teus desejos, traz o teu sorriso Prenda-te ao meu sonho, dá-me um paraíso Não quero viver nesta ilusão Nesta incerteza de te ter ou não És minha ilusão Eu bem sei que tu não estás longe de mim Solta os teus desejos, traz o teu sorriso Prenda-te ao meu sonho, dá-me um paraíso Não quero viver nesta ilusão Nesta incerteza de te ter ou não És minha ilusão